Vou agora falar que a coisa tá rápida, vou falar aqui com o treinador da equipe do Galão de Umbuzeiro A torcida chegou aqui, Toninho, estamos aqui com Toninho, Toninho, de frente aqui para as nossas câmeras aqui, por favor Toninho, a equipe, você sempre quando chega, vai logo lá na torcida, pede uma caminha, porque a torcida chega meio agitada, Toninho, como é isso aí? É que, a gente, eu acho assim, o time no todo, o Galão Esporte Clube, ele primeiramente, ele é construído por isso aí Ele não pode até construir só para os jogadores, eu acho que a gente chegou tão longe, por causa da torcida que a gente tem Alguns percalços pelo meio do caminho, mas eu sempre avisava, quando meu time se encontrasse, que meu time juntasse a turma mesmo Eu conheço a bala que eu tenho na mão E você que passou, eu até fiz uma pergunta a você da outra vez, que você quase desiste dessa competição e hoje você tá na final Como é que você se sente, pensando assim, de quem já quase desiste e chega na final, como é a sensação? Rapaz, é uma sensação imensa, felicidade, imensa felicidade Eu, primeiramente, na hora, realmente tava com a cabeça meio quente, eu acho assim Foi uma falta, bicho, de consciência dos caras A gente tinha rodado 90km E não tiveram o mínimo de consciência, foi 5 minutos de atraso, isso acontece E eu digo a você de verdade, a gente tá na final hoje Se o time de Esperança chegar lá meia hora atrasada, a gente vai jogar Meu prazer é jogar, é ver o time jogar O que importa, o que tem regulamento, tem Mas pra mim, o que importa, eu quero cumprir o regulamento Não tô dizendo que o regulamento não tem importância Tem, mas por causa de 5 minutos Ter se negado a jogar Fico feliz Pelo simples fato Tem um time comigo Tem uma torcida imensa comigo E tem uma cidade também que abraçou a gente Que foi isso também que influenciou muito Aí eu não desisti Que de antemão, como eu tô dizendo Quando eu saí lá de De Boqueirão Eu saí com Com isso na cabeça Que era ter tirado o time da competição Mas damos seguimento Graças a Deus também na final Vamos ver agora o que é que dá É, agora Como você vai preparar essa equipe? Eu vi que você jogou em queimadas Foi muito difícil Sua equipe é uma equipe de 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 Habilidade E A quadra hoje as dimensões são outras Muito boas Como a gente vê Como é que você vai montar essa equipe Pra tentar Levar essa vantagem pra casa? Rapaz, a equipe É o que você falou Minha equipe é muito habilidosa Minha equipe não sabe jogar na retranca Entendeu? Minha equipe joga pra cima Se ela tomar um gol Pode ter certeza que ela vai buscar fazer Ela vai buscar virar E o esquema é o que vem jogando É pra um ataque Meu time vai jogar o tempo todo no ataque Pode ter certeza disso Você não vai encontrar nunca Meu time jogando na covardia Então, Toninho Obrigado a você Pra participar aqui Com a gente com a Carinha TV Toninho aqui que falou, né Que o time vai jogar pra cima Não joga na retranca Time muito habilidoso E vai jogar pra cima Então vai ser um grande embate Porque eu conversei também com a equipe Com a turma do Esperança E vão partir pra cima Então vai ser um grande jogo Obrigado, Toninho Pensa a participação aqui conosco Então, gente Muito obrigado pela Carinha TV Que tá fazendo a cobertura desse evento Desejo que seja uma ótima partida E que se Deus quiser E que será Assim eu espero Que a gente tere um bom resultado aqui de dentro E vamos pra final lá em um buzeiro Ver o que é que dá Ok, então boa sorte pra vocês Um grande jogo pra as equipes Música Pensa a participação Pensa a participação Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL